Não caiu bem na área médica as medidas adotadas ontem pelo governo federal, principalmente a que trata da elevação da carga horária dos cursos de medicina das redes pública e privada. A carga horária subiu de seis para oito horas. O reflexo negativo foi imediatamente entre médicos, professores e estudantes. Esses dois anos que o governo está querendo acrescentar, eles vêm de uma forma errada. O que a gente está precisando é uma reformulação do nosso curso, é uma estrutura melhor, e uma quantidade maior de professores. É mais uma extravagância que nós estamos ouvindo na mídia, porque o nosso curso de medicina já é o maior, seis anos. Depois de seis anos, a grande maioria já vai fazer uma pós-graduação à residência. E eu pergunto, se nós vamos resolver o problema da saúde só com médico? Não, não é só médico, médico nós temos. O que nós estamos precisando é resolver as condições de aplicar essa saúde no interior e nas capitais. A medida valerá para estudantes que ingressarem no curso de medicina a partir de 2015. Eles obrigatoriamente terão que trabalhar dois anos para o SUS, cumprindo a grade curricular. Mas nem todos discordam das medidas. Assim como o governo federal, alguns pensam também que as medidas vão humanizar o atendimento da saúde pública no Brasil. Mas fica a indagação. Se com seis meses os médicos vão trabalhar dois anos para o SUS, como eles podem medicar se não possuem o diploma de medicina? Esses dois anos aí, se a pessoa optar por fazer uma residência de área básica, ele não vai prestar esse serviço aí. Então não é um sistema obrigatório, como tem gente já comparando, como serviço militar obrigatório. E tem outro fator, o pessoal está dizendo, as universidades já estão criticando, nós não temos tempo para fazer isso. Tem sim, a proposta foi elaborada agora. Isso vai ter validade a partir de 2015 para os alunos que entrarem em 2015. Então nós temos um ano e meio para as faculdades se prepararem para esse curso de oito anos. Os questionamentos não param por aí, o que deixa claro, sem o apoio da maioria da classe médica, as medidas terão dificuldades para, na prática, serem executadas. Essa medida é de um casuísmo e de uma ilegalidade sem tamanho. Primeiro porque você muda o projeto pedagógico de curso de ensino superior por uma medida presidencial, o que é ilegal. Se o diploma sair com seis anos, a pessoa não pode ter o seu diploma retido. Isso é uma ilegalidade, você não pode reter o diploma de quem concluiu um curso superior. E se aos seis anos ele ainda não estiver apto para receber o diploma, só for receber o diploma com oito anos, ele não pode exercer a profissão no interior, porque ele não é médico.